Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. E hoje eu trago para vocês as estrelas do dia no catálogo do Streaming Telecine. E as conto para vocês o que chega no mês de maio no catálogo do Streaming Telecine. Eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Com isso, todos vocês vão ajudar com o crescimento aqui do canal. E eu também peço uma força para vocês que gostam do trabalho que eu faço aqui, para que sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba Guia Definitivo de Tudo. Com isso, vocês também vão ajudar com o crescimento do canal lá no Instagram. E se você ainda não conhece o Streaming do Telecine, aproveitem porque eles estão com 30 dias gratuitos para novos assinantes. Então, você pode usar de graça durante esses 30 dias o serviço para ver se você gosta e se você quer continuar com o serviço. Então, eu aconselho que vocês acessem o link aqui na descrição do vídeo para poder conferir o catálogo do Telecine. 22 de maio estreia Os Parças 2 Toyo, Raivan e Pilora acham que estão com a vida feita após aplicarem um golpe no mafioso Vacario. Mas o tiro sai pela culatra e o Pilantra vai preso jurando vingança. Para se livrarem de uma roubada, os parças terão uma missão para lá de difícil, reerguer uma colônia de férias que está caindo aos pedaços. E teatros alienígenas, essas são as estrelas de hoje no catálogo do Telecine. Comentem aqui o que vocês mais querem ver no catálogo da Streaming. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Legendas por TIAGO ANDERSON